O Tejo é mais gore pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios, navega nele ainda, para aqueles que veem tudo o que lá nos está, a memória das navios. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal, toda a gente sabe disso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai, de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo há a América. E a fortuna daqueles que a encontraram, ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não me faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Obrigada. Aplausos. Obrigada.